Vejam só onde esse belo pé de mamão nasceu Uma rua no município de Paramerim Bahia E ele nasceu aqui na calçada Vamos mostrar os detalhes para vocês Mais especificamente em um buraco como esse Olha, encaixou certinho no chão E vai subindo E olha como está carregado de mamões A natureza, quando quer Ela mostra toda a sua força Olha, nem raiz vemos do mamoeiro E ele foi virando Está interessante Está interessante aqui o pé de mamão Observe bem a quantidade de mamões E em cima um prédio E ele foi buscando A lateral Para não se chocar Com o concreto Bem na rua É fácil das pessoas Corilhem seus frutos Diretamente do sertão da Bahia Para Amir Para Amir E aí E aí E aí E aí